Bem-vindos ao canal! Vamos trocar aqui uma ideia sobre o uso de si mesmo, não é? O uso de si mesmo, ele é uma prática muito comum, muito comum no acompanhamento terapêutico. Eu recomendo que vocês procurem aí no Google a tese de mestrado da minha queridíssima supervisora Tânia Possani, em que ela fala sobre a experiência do sentir com, através das lentes Winnicottianas, tá certo? E ela vai assim detalhar melhor isso que eu falo ali aqui em três minutos. O uso de si mesmo se constitui, se nós olharmos pelo Jung, naquilo que ele diz, que ele chama de equação pessoal. O Jung é um autor que defende que a transformação do analisante acontece por meio do mergulho da conexão do analisante com as imagens do inconsciente, que ele vai chamar de método dialético, mas também pelo mix, pela mistura, pelo contato dessa alma mais profunda do analisante com a alma do analista. Então, o Jung, ele é um autor que afirma que os inconscientes se comunicam, correto? E que esses inconscientes que se comunicam, eles promovem efeito um no outro. Um no outro. Ora, se eles promovem efeito um no outro, o analisante, junto com o seu analista, irão se transformar. Então, o uso de si mesmo vem dessa conexão tão íntima que se estabelece. Por isso que um analista com uma personalidade mais expansiva, mais ampla, mais trabalhada, com menos rigidez, com um ego mais flexível, ele tem maior probabilidade de se tornar um bom analista e ajudar o seu analisante. Um analista muito caxias, muito carola, muito fechado. Por exemplo, um analista bolsonarista, corram, corram, né? Porque esse ser, ele tem aí uma posição psíquica muito delicada e, podemos dizer, muito medíocre. Então, é importantíssimo a gente sacar um pouco o que vai na alma dos nossos analistas que a gente procura. Então, o uso de si mesmo, ele fala, estou falando aqui dessa camada nesse primeiro vídeo, mas inconsciente dessa conexão, né? Eu vou fazer uma série de três vídeos sobre isso. Então, nesse vídeo, eu estou marcando que há essa inter-relação entre os inconscientes, né? Se você quiser maiores informações, você mergulha lá na tese da Tânia. Esse é o primeiro vídeo. Falei três. Tá bom? Aproveito pra te convidar pra um curso extraordinário que eu irei administrar junto com Camila Reis, que começa agora em agosto, com professores espetaculares, com uma dinâmica espetacular, um curso com uma visão social, com bolsa, né? Com parceria com a periferia, enfim. É uma coisa linda, tá? Se tiver interesse, me procure, que nós, aí, eu passo maiores informações. Um beijo e até o próximo vídeo.